Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Star Sector e vamos para as missões de história do jogo, né? Que isso basicamente vai nos permitir zerar o jogo aqui. Uau, Outbreak Disease tá com Star Fortress quebrado. Eu não tinha visto isso, sério? Uau! É, de fato, olha. Tá quebradaço aqui, ó. Estouraram Star Fortress daqui de alguma forma. Beleza, não tem problema não. Galera, é o seguinte, tá? Ah, eu enchi nossas naves aqui de supply, tá vendo? E de combustível que nós vamos precisar. E além disso, eu também mudei bastante nossa frota aqui, tá? Estou com a frota bem pesada aqui, com o máximo de naves que a gente pode usar, tá bom? Então, nossa missão começa aqui em Galáctia. Nós vamos aqui falar na Academia de Pesquisa, tá? Galáctia Academy, vamos pra lá. Ok, galera, chegando aqui no sistema, vamos fazer o jump pra pontos. Vamos falar aqui na Academia. E agora, vamos conversar com o pessoal aqui. Falei e tal, tudo bem? Vamos continuar conversando. É isso aí, tô interessado. Vamos falar com ela agora. Alves, e aí? O que você tem aí pra me dar? Aumentar a minha relação com ele, ok? Eu quero trabalhos, por favor. Aceita tudo. Deixa eu aceitar tudo, galera. Como vocês podem ver, eu estou lendo bastante a história. Ok. E agora, vamos abrir aqui e vamos nas missões e vamos ver o que tem mais próximo. Essa aqui tá longe, depois a gente faz ela. Essa aqui tá um pouco longe, não tanto, mas um pouco. Essa aqui tá aqui do lado. É o Exodos Blueprint. Isso aqui tá correto ou não? É o story. Eu falei com você e agora... What? Ok, galera. Nós vamos nessa missão aqui primeiro em Els, Exodos. O que ele falou? Eu tenho que ir no Tarnassus e aprisionar alguém. Beleza. Vamos pra lá. Els, Exodos. Vamos pra cá e vamos aprisionar quem nós temos que aprisionar lá. Let's go. Bom, o comércio terminou lá em Fortaleza do Juca, galera. Vamos pra lá, então. Fortaleza do Juca. E o que eu quero fazer é gastar em StoryPoint pra aumentar a quantidade de grana que ele faz aqui, tá? Basicamente isso. Não tem outra coisa que a gente precise de fazer upgrade, nada do tipo. Por enquanto, mantém aí. Vamos chegar aqui, então. Vamos fazer a nossa missão. Cheguei aqui. Vamos abrir isso aqui. Vamos conversar com o cara. Vamos falar com ele. Ok. Paga os 60 mil aí pra liberar. Beleza. Ok. Beleza. Tranquilo. Thank you very much. E essa missão tá pronta? Acho que simples assim. Pronto. Não. Agora ele tá pedindo pra eu retornar lá. Tá vendo, galera? Mas antes de retornar lá, nós vamos pegar esse artefato aqui. Porque tá mais ou menos no caminho, né? Acho que não tem dessas missões. Ah, tem uma longe aqui pra caramba. Ransom. Isso aqui. A outra tá mais embaixo. Essa aqui tá lá do outro lado do universo. O guarda poderia ir lá primeiro, né? 3K de combustível. Ponto blueprint e science team transport. Volcanic world. Em Ohio. Em Ohio whatever. Vamos pra lá então, galera. Ohio. Aqui, né? Red giant. Volcanic world. Vamos pra lá. Vamos fazer aquela lá. Depois nós retornamos tudo pra academia. Com tudo pronto. Let's go. Ok, galera. Tô chegando aqui. Eu me lembro que esse sistema, salvo engano, é um sistema perigoso. Não me lembro se eu já... O que você tá querendo? Nada, basicamente, né? Era só dar um oi. Quem é você? Friendly. Tá bom. Ok. Talvez a gente já tenha limpado o lugar. Faz o scan aí. Ok, ok. Ok é isso? Confrontar a AI via comunicação. Fazer um orbital strike e destruir a AI. Apesar do custo dos humanos. Carregar uma shelter com marines. Verificar a situação. Então, capturar ou destruir a AI. Acho que essa parte aqui me parece boa. Faz o survey. Faz aí. Fez. Perfeito. Quero estabelecer colônia? Acho que não, né? Mas o que que tem aqui? Toxic atmosphere, streaming heat, etc. Isso aqui foi o suficiente pra completar a missão? Espero que sim. Não era essa, não era essa. Talvez a gente tenha perdido a missão aqui, galera. Deixa eu ver isso aqui. Ok, galera. Agora eu quero vir aqui fazer essa missão. Isso aqui é um lugar que eu ainda não vasculhei, tá? Então, let's go. Vou gastar 6k de combustível pra lá. Mas eu não tenho combustível suficiente pra voltar. Isso pode ser um ponto importante. Tá? Por favor, venha pra cá. Vai. Pronto. Ok. Thank you very much. Pronto. Só vai. Let's go, galera. Ok, galera. Estou chegando aqui no ponto onde eu acho que é essa missão, tá? Mas eu não entendi exatamente o que a gente tem que fazer. Então, eu vou entrar nesse sistema. Eu vou entrar longe do Black Hole, porque ele pediu pra eu ficar longe do Black Hole. E vamos ver se habilita... Ah, tá aqui, ó. Target location. Só que ele pede pra eu ficar longe do Black Hole, certo? Scan package, ring system. Criação de disco, não sei o que. Eu acho que ele tá mandando eu ficar longe do Black Hole, simplesmente pra não ser puxado pelo Black Hole, talvez. Não tenho extrema certeza disso. É isso? Não, não é. Target location. Vamos lá. Faz o scan. Fiz o scan. Beleza, ok. Oh, tchou, tchou, tchou. Deixa eu ir embora. Será que era só isso, galera? O sistema aqui já tá totalmente explorado, né? Beleza. Tem essas outras estrelas aqui que eu não explorei. Eu poderia fazer isso agora, mas eu realmente vou focar aqui, galera, em completar nossas missões, tá? Então, dessas missões aqui, essa aqui também tá pronta. E agora tem essa aqui. Que eu tenho que ir lá pegar um exemplo de um material extremamente raro aqui em Atlan, tá? Então, vamos pra lá. Let's go. E vamos ver o que que tá rolando lá, galera. Ok, galera. Tô chegando aqui. Cheguei. Aparentemente tem amiguinhos me esperando aqui. Legal. Onde tá? What? Não era aqui? Simiher material. Dior light. Localizada no asteroide. Atlan star. Exatamente aqui. Ah, mas pode ter coisas automáticas aqui. Tá bom. Asteroides, aparentemente, tem pra cá. Vamos lá ver se a gente acha alguma coisa. Achei uns amiguinhos aqui dos Remnants. Espero que eles não mexam comigo. Beleza. Era aqui mesmo, galera. Vamos falar aqui. Perfeito. Peguei o que a gente tinha que pegar. Acho que eu não consigo fazer de Breeze. Esse lugar eu já olhei todos os lugares. Aparentemente já. Acho que já tá com full servem tudo. Não vou perder tempo com aqueles caras lá, não. Vamos simplesmente voltar pra cá. Aliás, aqui na estação. E vamos fazer o que a gente tem que fazer, galera. Let's go. Acho que esses caras não vão mexer comigo, não. Eu tô com uma frota bem forte. Beleza. Let's go. Chegando aqui na estação. Vamos entregar. Amigão, tem umas coisas aqui pra te entregar. Beleza. É nóis. É nóis. É nóis. Beleza. Tem mais tarefas aí? Deixa eu perguntar por isso aqui. Vamos pegar. Ring Scan. Vamos pegar também. Tem mais? Por enquanto não. Então vamos fazer essas missões também, galera. Mas antes... Deixa eu até olhar aqui. Se eu não me engano... Aqui deve ter um pouquinho de combustível. Deixa eu ir lá comprar que eu tô quase zerado, galera. Ok, galera. Tava dando uma olhada aqui. Uma das missões que nós temos que fazer agora é lá do outro lado do universo. Tá vendo? Tipo, totalmente do outro lado do universo. Então, o que eu vou fazer aqui... Será... Reabastecer... Vamos pro nosso planeta? De uma vez por todas? Eu vou reabastecer e vou diminuir o tamanho da frota que eu tô andando, tá, galera? Ok, galera. Eu reabasteci aqui. Eu diminui bastante o tamanho da nossa frota, tá? Bastante mesmo. Tô com a frota bem reduzida aqui. Eu acho que isso tá mais do que o que eu quero, porque eu quero economizar combustível. Afinal de contas, o lugar que nós temos que ir, galera, é basicamente do outro lado do universo, né? Antes de ir lá do outro lado do universo, eu vou passar aqui. Isso aqui. Scan Package, Rig, System. Localizado onde? Aqui? Em Her. Ok. Vamos pra lá. Let's go. Tô chegando aqui, galera. Vamos entrar lá. Eu tenho que fazer alguma... Uou. Piratas? Ah. Será que tem base pirata aqui, galera? Interessante saber isso. Se eu achar uma base pirata, obviamente nós vamos tentar destruí-la, tá? De qualquer forma, eu tenho que vir pra cá. Eu tenho que falar com esse cara aqui, hein? Cara, eu tô achando que aqui tem base pirata sim, hein? Vamos executar o scan. Fizemos. Perfeito. Eu realmente acho... Opa. Um monte de construção. Terminou. Legal. Realmente acho que pode ser que tenha base pirata aqui, galera. Deixa eu achar. Ok, galera? Eu não achei a base pirata, né? E eu não quero ficar perdendo muito tempo com isso. Então vamos atrás desse negócio aqui, hein? Onde você tá? Michonne Barron World Hero Star System. Então... Ok. Michonne... A Barron World... Na Harron Star System. Na Hero, na verdade. Ah! Tem uma estrela ali. Eu não tinha visto. Ok. Então vamos atravessar o universo. Inclusive, eu esqueci de olhar quanto de combustível nós vamos gastar até lá. 4k. Ok. Dá pra chegar lá, galera. Só vamos. Galera, acabou as nossas construções aqui. Exatamente nesse planeta aqui eu quero fazer o upgrade disso aqui, tá? Isso aqui vai ocupar um slot de industry. Só que é exatamente esse planeta aqui que vai ser muito forte, protegendo todo esse sistema, tá, galera? Ah! Os outros planetas, por enquanto, não tem nada pra eu fazer. Aqui eu poderia colocar um minério. Um minério ou uma farmland. Não é ruim. Eu acho que farmland também nos outros lugares não é ruim. Vamos colocar uma mina aqui, por enquanto, então. Vamos com o mining. Ok? Faz a mining aí. Fiz o mining aqui, certo? Certo. Aqui, ó, eu poderia ir com farm. Food production, mais um. Ok? Tanto farm quanto mining aqui não é ruim também. Talvez eu precise, inclusive, das duas. Vamos com farm primeiro. Farm, ok? E aqui em Wacalandia. Aqui também pode ser mining, por enquanto. Vamos com o mining, por enquanto. Mostra aí que tá ótimo, tá, galera? Let's go. Ok, galera. Estou chegando aqui. Deixa eu descer nesse lugar. Acho que é um pouco mais sensato. Cheguei, hein? Aparentemente as coisas estão aqui em cima. Vamos lá conversar com o que a gente tem que conversar. Aparentemente alguém dentro desse planeta, né? No Barren World. Vamos fazer survey. Aproveitar que a gente já tá aqui. Tem algumas ruínas. Aparentemente nada de muito interessante das ruínas. Além de uma nanoforja. O que a gente já pagou, né, galera? Só de achar uma nanoforja aqui já tá ótimo. Tem mais estre... Tem mais... É, tem. Vamos pra lá, então. Deixa eu fazer esse cano aqui, ó. Fazer um radar aqui. Deixa eu aproveitar que a gente tá aqui. Vamos fazer esse cano aqui no lugar. Mas esse planeta aqui... Vamos fazer isso aqui. Nada demais, ok? Beleza, galera. O que eu vou fazer? Eu estou aqui no canto, tá? Nesse canto aqui. Eu acho que eu vou aproveitar e fazer survey nesses sistemas aqui do lado. Por quê? Nem tem muito porquê, galera. Eu simplesmente quero fazer e aproveitar a viagem, tá? Fazer jump. Chegamos. Aparentemente tem uma Phantom Class aqui, perdida. Vou explorar. Qual que é a Phantom? Ah, tá. Não quero nada daqui. Vamos pegar as tranqueiras. Beleza, pegou. Vem aqui no planeta. Faz survey. Planeta com vários voláteis. Vamos aqui nesse planeta árido. Faz survey. Uau! Esse planeta tem bastante coisa. Explorar as ruínas. Nada demais. Só tranqueira, eu diria. 125% é um planeta ruim, né, galera? Deixa eu explorar os outros. Simplesmente porque sim. Let's go. Ok, galera? Descobri um monte de naves menores aqui. Deixa eu pegar essas coisas. Eu não quero... Ah... Recuperar nada exatamente. Mas seria interessante eu pegar essas coisas aqui. Não, eu não quero recuperar. Só me dê as tranqueiras que eles estão carregando. Alguns debris aqui, galera. Vamos fazer. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Nada demais. Ok. Vamos pro planeta. Let's go. Sone vem, por favor. Ruínas. Normalmente nada demais. São Scattered Ruins. Lugar aqui 200%. Definitivamente não é um bom lugar pra se morar. Tem alguma coisa aqui. Orbital Habitat. Vamos ver se tem alguma coisa. Descaneio aí. Tranqueiras, né? Low-Tech Package. Um Gamma Core. Que bom. Pega aí. Beleza. Vamos aqui no Barrier World. Performa aí. Nada demais. Eu estou... O que? Acima do meu cargo Capacille? Sério? Sério? Estou tão. É, estou um pouquinho. Deixa eu ser tranquila aí no... No... No coisa. Ok. Acho que não tem mais nada, galera. Eu tenho esse cara aqui meio que me perseguindo. Não sei o que ele está querendo exatamente. Mas... Vamos pra próxima estrela e é isso. Ok, galera. Aparentemente tem alguém aqui querendo completar uma missão comigo. Vamos completar, então. E aí, brother? Faz a comunicação. Nós vamos prover o combustível. Ganhei 12k. Beleza. Era só isso? Essa era a missão? Você precisava de ajuda? Ok. Pode ir embora. Eles são os X. E eu fui identificado? Não, não, não. Eu quero... Deixar eles embora. Só isso. Ok. Pronto. Mais alguma coisa por aqui? Aparentemente não. Vamos pra próxima estrela, então. Ok. Cheguei aqui, galera. Vamos descer. Já tem uma phantom class, whatever, aqui. Vamos explorar. Faz savage. Nada demais. Ok. Aqui no gas giant. Faz survey. Nada demais. Ok. Vamos... Isso aqui é um planeta? Não, né? O planeta só está lá do outro lado. Eu quero ver o que tem nesses asteroides aqui. Aparentemente nos asteroides só tem asteroides. Legal. Faz sentido. Vamos lá pro outro planeta. Galera, nós temos uma battle station aqui. Eu quero fazer o upgrade para a Star Force. Aqui é a mesma coisa. Por favor. Infelizmente eu não vou ter grana pra tudo, né? Que coisa. Quem disse que eu não conseguia torrar meu dinheiro, galera? Tá aí. Cheguei no outro planeta. Vou fazer survey. Nada demais. Eu dei um lugar ok-ish pra se colonizar. Aparentemente não tem mais nada nesse sistema. E agora eu simplesmente vou voltar, galera, aqui pra Galáctia. E entregar todas as nossas missões, tá? Let's go. Galera, vai virar um mês agora. Vou mostrar pra vocês quanto que eu vou ganhar. 700k, beleza. Isso significa que nós podemos fazer um upgrade nesse Star Force aqui. Maravilhoso. E aí, galera. Estamos chegando aqui. Aparentemente só de eu chegar aqui já entreguei a missão. Foi isso? Interessante. Vamos lá na Galáctia Academy. Vamos abrir a comunicação. Vamos falar com o nosso amigo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Black Sight Extraction Mission. Aceita aí. Então, aceita tudo aí. Boa. Tô começando a achar que nós não estamos no caminho correto, galera. Se bem que agora... Hum... Tá bom, galera. Vamos lá fazer isso. Mas primeiro eu quero voltar aqui pra bola. Pra reabastecer, tá? E aí, galera. Cheguei aqui. Vamos reparar. Vamos reabastecer, por favor. Ah... Deixa eu pegar mais supply, vai. Não vou fazer nada. Pega aí. Deixa eu guardar as tranqueiras. Vai... Você... Todas as tranqueiras aqui. Não preciso de nada disso. Não forja, etc. Perfeito. Sort, sort. Confirma e boa, tá? E aqui tem um pouco mais de combustível. Vamos pegar. Pronto. Vem dar isso aqui também. Não fazendo nada. Pronto. Ok. Ah... Então pegamos com sucesso. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra falar com a gente. Aparentemente não. Flag Down Academic with Tripad. What? Ah... Não vou te prometer aí. Aí, corre não. Sorry. Ah... Não me fale. Target Vessels. Não. Ok. Estou vendo se alguém me dá a localização dos piratas ou de alguma coisa que está atacando aqui, galera. Mas não me parece, tá? Os caras realmente não querem me dar tal informação. Ah... Deixa eu ver aqui. Mercenário. O que você quer? Não. Sorry. Não, não, não. É. Aparentemente não. Então agora, galera. O que que acontece? Eu tenho missões desses caras que tá bem longe. Uma em particular tá nesse lado aqui, tá vendo? Então nós vamos lá completar ela primeiro. Ah! Uma das coisas antes de completar ela. Já que eu vou passar por ali. Vou aqui em Manage Colony. Deixa eu pegar o negócio que isso é você, né? É. Você. Quero... Quero um desse aqui, por favor. Thank you very much. Porque se nós passarmos perto da nossa nova colônia, da Wakalandia, nós vamos colocar isso lá. Tá bom, galera? Ok, galera. Estamos chegando aqui. Deixa eu entrar no sisteminha. Esqueci. Já é um sistema explorado, né? Ops. Ops. Pronto. Ah... Onde tá a missão? Tá lá em cima. Obviamente eu caí num lugar errado, né? Let's go. Ok, galera. Chegando aqui. Vamos aqui nesse planeta. Vamos conversar com ele. Peraí. Pronto. E aí, amigão? Isso aí. Andei. Beleza. É nóis. Tranquilo. Perfeito. Então já fizemos aqui. Vamos passar ali em Wakandia. Cadê o planeta que a gente quer? A gente quer esse planeta aqui. Pra deixar o item lá e a gente vai continuar cumprindo nossas missões, galera. Ok, galera. Estamos chegando aqui. Vamos lá colocar nosso item. Transformar. Cara, olha nossas fratas. Já tá saindo aqui, ó. Hã? É isso, hein, galera? Aí sim. Vamos chegar aqui. Deixa eu reparar isso aqui. Vamos fazer manage nas colônias. Inclusive eu posso pegar esse combustível aqui dela. Vou querer. Por favor, colônia. Eu quero colocar no petwall, talvez. Instalar itens. Posso colocar você. Aí sim, hein, galera? Aumenta o tamanho das frotas lançadas em 100% para lugares com stream hit. Se não me engano, você tem stream hit, certo? Oh, adoro. Coisa maravilhosa. Instala o item. É nóis. Pronto. Ok. Eu acho que eu não carreguei nenhum core de A, né? Tudo bem. Não tem problema, não. Então, isso aqui tá aumentando, tá? Em teoria... Isso aqui... É, isso aqui não combate isso aqui exatamente, né? Certo? Deixa eu abrir de novo, só pra ter certeza. É, não. O hazard rating vai ficar do mesmo tamanho. Não tem problema, não. Beleza. Deixa eu sair aqui. Vamos ver se tem alguém aqui. Tem um oficial. Tem alguém aqui falando alguma coisa. Me conte aí. Não vou querer nada, não. Thank you. Tchau. Perfeito. Ok. Então, isso aqui tá pronto, galera. Vamos pra próxima missão aqui. A próxima missão é aqui do lado, né? É essa aqui. Lá em Epson Quefels. Vamos pra lá. Eu cumpri ela. Eu não deveria ter clicado aqui, porque o negócio tá aqui do lado. Mas, enfim. Let's go. Chegando aqui, galera. Chegamos. Vamos ver onde tá a missão. Ops. A missão, cadê? What? Não tá aqui? Why? Pera. Recuperar isso aqui. Perde num probe. Epsilon. Quefels. System. Tá bom. Deveria ser por aqui. Cadê? Eu vou ter que procurar ele? Bom, enfim. Vamos achar esse probe aqui, galera. Galera, dado que nós aumentamos o tamanho das nossas patrulhas aqui, eu vou gastar esse storypoint justamente pra aumentar o número de patrulhas lançadas. Eu acho que isso aqui vai valer a pena. E assim que isso aqui evoluir, eu vou construir uma Heaven Dunstway nesse lugar. Ok? E agora eu estou em busca do probe. Nesses lugares todos eu já fiz survey. Eu não acho que tenha alguma coisa perdida assim nesse ponto. Vamos caminhar aqui. Espera. Você me dá mais alguma coisa? Não, ele não está me dando mais nenhuma dica. É o guarda. Tá bom. Vamos procurar aqui, galera. Assim que eu achar, eu volto com vocês. Beleza, galera. Achei aqui. Vou pegar. Eu cliquei completamente sem querer. Tem um Prometeus aqui. Talvez tenha combustível. Vamos pegar. É. Não tem muito combustível, não. Eu não vou ficar perdendo tempo nisso aqui. Vamos só analisar o probe. Beleza. Analisei, analisei, analisei. Maravilhoso. Recuperei. E agora tem mais algumas missões aqui que eu tenho que retornar a essas coisas. Eu tenho que fazer essa aqui de cima. Eu tenho uma lá do outro lado do universo. Você está brincando, né? Não, não tem não. Essa aqui? Não, também não. Ok. Então, basicamente, essa é em IMA. Vamos para lá. 2K e 400 de combustível a gente tem. Let's go. Chegando aqui, galera. Vamos descer. Deixa eu olhar onde está a nossa missão. Ops. Onde está? Lá em cima. Lá nos piratas? Não, guarda. Vamos lá. E aí, galera. Chegando aqui. Cheguei. Vamos comunicar aqui com esse cara. O que você quer? Eu tenho que te pagar. Esse pirata quer aquilo ali. Eu posso confrontar ele. Não seria ruim também. Fazer uma marine raid. Se ficar mexendo no saco, eu vou te mandar uma marine raid. E aí? Resolveu, né? Não, resolveu não. Na verdade, não. Cara, só um? Tá bom. Vai lá. Faz a raid. Busquei os caras. Perdi três marines. Busquei os caras. Inclusive, eu deveria fazer uma marine raid aqui também. Mas tudo bem. Não vou fazer, não. Beleza. Terminei nossas missões. Nós podemos voltar lá para a galáctea. E entregar ela para a galera. Vamos teleportar. Como vocês viram, a hegemonia ali vai fazer uma expedição lá em longe para a Diacho. Deixa eu ver se isso pode ser um problema para mim. Outmated, outmatched. Então, tá de boa. Let's go. Ficando aqui, galera. Vamos entregar. E aí, amigão? Vamos conversar aqui nós dois. Toma aí, tal. Beleza, tranquilo. Comprei um monte de missão, né? E agora? Não, para com isso, pô. Me entrega a missão que a gente tem que realmente fazer. Era só isso? Sério? Vamos conversar com ele. Conversei. Completou. Beleza. E agora? Você tem um grande trabalho? Fale-me mais. O que você precisa? Tá bom. A gente faz. Como eu posso fazer isso? Beleza. Tamo junto. Aquele abraço. Caminho diplomático ou caminho de exploração? Caminho... Oh, God. Oh, God. Não sei. Não sei. Caminho diplomático. Ok. Vou fazer. É isso. É só isso? Beleza. Tchau. Tchau. E aí, galera. Eu vou vir aqui em Westernese primeiro, para fazer a primeira missão. E depois eu vou enrair em Brasil e faço a outra missão, tá? Por quê? Porque fica um triângulo na minha cabeça e me parece que o caminho é menor. Basicamente isso. Chegando aqui em Westernese. E aí, galera? Isso aqui é missão? Tem alguma coisa acontecendo aqui? Deixa eu ver. Local. Cadê? Local. First League. Pera aí, não. Então, pera aí que eu te ajudo. Então, vai deixar assim, não. Vamos fazer um engagezinho aqui rápido, galera. Só para dar uma brincada, né? Vale a pena, né? Ok, galera. O engage começou. A nave dos Remnants já está destruindo tudo. Enquanto isso, as outras estão brincando aqui um pouquinho. Não está de boa. Só explosão atrás, explosão aqui. Não é para sobrar ninguém. Só vai atrás. For Assault, só vai. Não deixa sobrar ninguém. É isso. Pega os caras. Beleza. Deu certo. Eu não vou perseguir esses caras, não. Deixa eles irem embora. Pega as tranqueiras aí. Pronto, ok? Está maravilhoso. Eu fiz isso aqui só para pegar a relação mesmo, galera. Beleza. Salvamos. Se eu achar mais piratas por aqui, a gente dá um jeito. Vou chegar aqui. Primeiro deixa eu reparar. Deixa eu comprar combustível aqui que a gente vai precisar, por favor. Black Market, me dá combustível aí. Me dá isso aqui também. Não sei nem porque eu estou pegando supply, mas tudo bem. Deixa eu abrir... Pera, cadê minha missão? Cadê? Vamos falar com os caras. Visita o cara. Isso aí é maravilhoso. Quem está perguntando? Isso aí. Beleza. Visita. Só vai. Basicamente apertar 1 aqui, galera. E salvamos. Beleza. Eu acho que eu já apertei 1 várias vezes aqui. Não está dando certo. Não, agora foi. Ok. Tem que ir de novo? Abrir comunicação. Não? Tá, vamos conversar. Visita. Ok. Beleza. Você sabe onde eu posso achar ela? Aparentemente ele não quer me falar. Visita o lugar. Ok. Você pode me falar da mulher? Não? Ok. Visita. Só vai. Não ainda. Você sabe onde ela está? Também não? Não é possível. Ninguém sabe de nada aqui. É isso. Pera. Ei, Elisa. Tudo bem? Quem é você? Deve ter sido meu carisma. Sei lá. Alguma coisa. Desconectou. É isso. Deu? Basicamente eu quero saber se deu. Cadê as missões assentas? Tá. Eu tenho que falar. Eu tenho que encontrar essa mulher aqui. Tenho que vir aqui em Raim Brasil. Isso aqui é o Phantom Bloom Print. E o outro negócio aqui. Beleza. Então vamos vir pra cá. A Zyra. Agora já zoou, né galera? Agora já zoou. Mas vamos. Ok galera. Esse cara aqui veio falar comigo fora do sistema. E ele... Quer me pagar 46 mil. Se eu der a informação pra ele. Vamos fazer decline. Agora deu algum erro. Então vamos aceitar. Já que deu erro. Então vamos aceitar. E só vamos. Deixa eu ver se a missão ainda tá ali. Aparentemente tá. Só vamos lá galera. Chegando aqui na estação. Conversar. Primeira coisa. Deixa eu comprar combustível. Que tá foda. Dá combustível aí a nós. Beleza. Muito obrigado. E agora vamos falar, perguntar, retornar ao bar. Perguntar o que que tá acontecendo. É isso aí. Por favor continue. Beleza. Eu acho que é isso aí. Vamos falar com o capital. O que? Examina a especificação. Ah, você quer me vender uma nave. Não, eu não quero nave não. Vamos falar com a Lázaro e a Amada aqui. Tô procurando por essa mulher. É muito importante. Corta a comunicação. Vamos falar de novo então. Acabou? Você não quer falar mais? Ah não, agora é com o Arcon. Tô procurando essa mulher. Tô procurando. É isso aí. Só me fala. Nada. Beleza. Vou lá com ela de novo. Não adiantou. Tá. What? Acabou? Tô procurando. Você sabe de alguma coisa do incidente da galáxia? Você acha que alguma coisa desse tipo poderia ter acontecido aqui? E se ela estivesse na estação agora? É, o cara não gostou. Beleza. Tô procurando ela. O cara realmente não quer me falar nada. Vamos de novo, galera. Vamos lá. Você ficou sabendo? Você sabe se alguma coisa poderia acontecer aqui? Bom saber. Tô procurando a mulher. What the fuck? Galera, eu resolvi vir olhar aqui no outro habitat. Aparentemente apareceu alguma coisa. Vamos ver. Mais. É isso aí. Aparentemente nada. Oh God. Ah, deixa eu voltar, galera. Ok, galera. Agora mudou a opção, tá? Porque agora apareceu aqui. Eu tenho provas que a mulher que eu tô procurando tá aqui nesse local. Vamos fazer esse blefe aqui. Eu aposto que eu posso provar. E é isso. Acabou? Acabou. Não mudou nada. Oh no! Oh God! Vamos falar com ele de novo. E aí, amigão? Tô procurando essa mulher. Sabe alguma coisa? Tô procurando ela. Nada. Oh no... Ok. Eu vim mexer no comunicador deles, galera. E coisas estão acontecendo. Aparentemente achei coisas. Então vamos lá acusar o cara de novo. Vamos ver se agora ele me entrega a informação de onde tá a mulher que eu tô procurando. Porque eu não sei nem por que eu tô procurando ela. Eu já nem queria procurar ela. Sinceramente eu nem gosto dela mais. Ah... E aí? Eu sei que ela tá aqui. Eu posso provar. Fala da operação. Fala isso aí. É isso aí. Me fala. Ok. Beleza. Ok. Obrigado. Pera aí. Eu ainda posso falar com você? What? Não. Pera aí. Volta aqui então. Não. What? Então... Enquanto o cara... Follow. Segue o cara. Entra no negócio. É isso aí. Achei. E aí, Sila? Ó. Deixa eu te falar o seguinte, tá? Vai tomar naquele lugar. Deu muito trabalho. Meu Deus do céu. Tá bom. Espera aí. Só vamos. É isso aí. Beleza. Encontrei. Então agora eu tenho que vir aqui fazer esse negócio em Raio Brasil. Pelo menos tem combustível aí pra mim. Vai. Vende combustível aí pra mim. Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Beleza. Vambora. Ok, galera. Cheguei em Raio Brasil. Vamos ali em Eco Whatever. Eu acho que a missão começa aqui, na real. Missão que nos interessa, pelo menos. É... Na estação, talvez? Vamos na estação aí. Repara tudo. Deixa eu comprar combustível, porque... O combustível é um problema. Ah... Como é que eu dou de supply? Tá de boa? Vamos ver um pouco aí também. Whatever. Ah... Beleza. Vamos visitar o doc. Tem alguma coisa aqui? Não. Ah... Você. Não. Thank you. Sai. Ops. Não. Sai. Pronto. Abre aqui. Vamos falar com o Senior Whatever. Provost Anahita Baird. Eu posso te ajudar. É isso aí. Tamo junto. Beleza. Valeu. Muito melhor a missão assim. Mas muito melhor. Eu tenho... Ah... Eu tenho que falar com ela aqui. Ó... Vamos lá falar com ela. Abrir. Aí. Aparentemente não é aqui. Desci. Falei. Beleza. Tamo junto. Legal. Decline. Faz alguma coisa. Beleza. Apertar só um aqui. Deu certo. Ah... E agora... Oh no. Oh no. Para com isso. Em manhaçura agora. Tem que vir aqui. Vamos. Chegando aqui, galera. Vamos falar. Ah... Recupera a ente. Eu vou comprar combustível. Porque combustível falta. Vem tudo aí. Obrigado. Quer passar bem. Agora... Vamos falar com essa mulher. Para a gente meter uma hacker. E aí? Eu acredito ou não? Ah... Você pode hackear isso aqui? Beleza. Ela me deu algum arquivo. Que agora eu tenho que vir para cá. Não. Pera. Não é isso aqui não. Não é... É history. Talvez seja history. Accepted. Pronto. Ah... Eu tenho que vir aqui. É em my check. Onde é? Data. Cadê? Esse arquivo está no editor secreto. Go to nova Maxius. Uma hack system. Cadê? Nova Maxius. Let's go. E aí galera. Chegando aqui. Primeiramente vamos reparar. Vamos comprar combustível. Porque sim. Beleza. O que eu estou fazendo? Socorro. Abre aí. Não. Não é aqui. Vamos visitar não sei quem. Então vamos acompanhar. O cara é um pirata. Já não gostei da ideia. Ganhei um history point. Não vou achar ruim. E agora eu tenho que ir para onde? Para Astlan. Ou para Galaxia. Tá. Em Galaxia eu entrego. Em Astlan eu faço mais um pedaço. Então vamos para Astlan. No comunicador. É isso? Uau. Então let's go. Ok galera. Estou chegando aqui. Vamos lá. E aí? Só isso? Eu tenho que fazer o que? Vou fazer o que? Não. Não sei. Vou ter que ler. Não. Não me faça ler. Ok. Ok. Vai a Astlan. E coloque um hack. Esse cara aqui está perto. Então você pode ir para longe? Por favor. Ah. Eu tenho que estar com isso aqui desativado. Ok. Sai para lá. Sai. Foi sem querer. Ok galera. Depois de arrebentar minha relação com a Hegemonie. Consegui instalar o negócio aqui. E aí? Estou muito feliz. Não. Não quero ligar o transponder. Só vamos embora. É isso aí. Thank you very much. Deixa eu ver onde nós temos que ir na nossa próxima fase. Ah. Tem que vir aqui agora. E aí? Vai a Astlan. Vim para cá. Neste lugar. Ok. A gente está indo. Ah. Adoro. Chegando aqui galera. Vamos pular. Ok. Vamos vir aqui. Estou com o transponder ligado. Ok. Repara tudo aí. Compra combustível. Porque sim. Mais combustível. Porque sim. Mais combustível. Porque sim. Ok. Compre isso aqui também. Beleza. Vamos. Não na frota. Não, 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 não. Sai aqui. Vamos abrir isso aqui. Vamos falar com a hacker. E aí hacker. E aí? E aí? Tanto faz. Um, 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 um. É isso. Missão. Vamos lá. As que eu aceitei. Onde eu tenho que ir agora. Yay. Voltar. Let's go. Ok galera. Ok galera. Saindo do sistema. Essa mulher veio fazer uma fucking expedição. Porque sim. Ela tá falando que é uma coisa especial. Então, como eu não quero perder a missão por conta disso. Eu vou usar um study point. Tchau. Aquele abraço. Até mais, tá? Ah, de qualquer jeito eu tenho que engajar e tenho que destruir eles. Ah, então let's go. Só vamos. Ok galera. Vamos dar deployment nisso aqui. Eu esqueci que eu estava dirigindo. Deixa eu pensar aqui aí galera. Você vem pra cá. Você é um pouco mais rápida. Você vem pra cá. Você protege ela. E você vem aqui pra frente. É isso. Let's go. Cidade 2. Esse cara aqui teleporta. Ele vai rapidinho lá. Tá de boa. Esse cara aqui anda rapidinho também. Você tá fazendo o que você tem que fazer. Captura isso aí por favor. Bem importante que você capture isso aí. Deixa eu tirar... Esse point aqui. Deixa eu capturar isso aqui. Eu tenho mais pontos de deployment? Tenho, mas não é o suficiente pra eu dar deployment no que eu quero. Vou esperar mais um pouquinho. Captura aí. Come on guys. Mais... Mais um capturado. Agora sim eu consigo dar deployment. Vou dar deployment mais uma menina dessa. Você pode vir pra cá eu acho. Não vai capturar não? Ok. Capturou. Mais alguns pontos de deployment. Pode ser você... Da deployment aí. Você... Segue ela. E você segue ela. Vamos acompanhar essa na... É. Eu mandei você voltar um pouquinho, né? Tudo bem. Não tem problema não. Só pra elas ficarem juntas aqui. E agora eu vou tirar tudo isso aqui. Você segue aqui. E deixa eu tirar essas ordens de captura. Que é importante pra um caramba. Tá? Beleza. Deixa as coisas acontecerem. Vamos acompanhar a nave... Da IA aqui, galera. Nave da IA na ignorância. Pegando navezinhas menores. Vai saber porquê. Nave da IA. Eu quero que você mate aquela ali. É isso. O Aka... É... Recua. O restante tá de boa. O Aka. Corre gritando. O Aka. Recua mais. O Aka. Você não tá recuando o suficiente. O Aka. Mais um pouco. Ok. Ah. Você, na verdade... Destrói aqui. Que eu acho que é melhor. Tá? O Aka. Recua mais um pouco. Aí. Pronto. Agora isso aqui pode... Destrói. Vamos acompanhar essa aqui. Levou um míssil na cara ali. Por favor, não suicide. Importante não suicidar. Beleza. Tente não suicidar. Ok? Agora vocês estão brigando ali embaixo. Por algum motivo. Você vai ali em cima também. Pronto. É isso. Só vai. Já recuperou o fluxo. Pronto. Isso. Nossa amiga da Hegemonie. Tá. Os Radiants. Remnant. Radiant. Nossa Radiant. Você morre. Ainda mais brincando pra cima. Quando você tá sendo estourado. Né? Tá bom. Na vida aí. Ela vai embora. Já deu. Se você conseguir fugir. Você é um herói. Beleza. Fugiu. Você segue ali. Nós estamos em uma posição delicada. Deixa eu tirar esse ataque aqui. Estava... Complicando nossa vida. Ok. Corre gritando. E é isso. Out. Tá bom. A coisa acabou de complicar, né galera? Porque nós não temos muitos pontos de deployment mais. A nossa Radiant, ela realmente resolveu suicidar. E a coisa ferrou agora. Olha só galera. Eu não consigo dar deployment mais nada. Tá vendo? Então a gente vai ter que conviver. A gente vai ter que sobreviver com isso aqui. É a vida. Por favor. Faz coisa aqui. Você segue ela. Você tá seguindo aqui. Você também tá mal, né? Pra falar a verdade. Esse cara aqui também tá mal. Tá bem não. Então vamos torcer aqui. Vamos dar as mãos. Todo mundo, galera. E só vamos. Ok galera. Eu tive que pilotar a Paragon. Senão a gente ia perder. Tá? Agora eles estão fugindo. Deixa eu dar full coins aqui. Mas eu perdi a Doom. Eu quase perdi a Radiant. Tomei bastante dano aqui. Mas no final... Certo? Deixa eu ver com o que que eles fugiram. Eu tô com bastante coins, né? Eu deveria perseguir vocês? Deveria. Persegue aí. O segundo em comando vai fazer isso. Vai... Você e essa Doom. Ok? Vamos tentar recuperar minha Doom. Consegui. Eu poderia recuperar a nave deles. Mas... É... Eu não quero não. Só minha Doom. Eu já tô feliz. E obviamente reduzi minha relação com eles. E aí... Eu quero dizer que foram eles que começaram. Tá galera? Só quero lembrar isso. Então vamos. E pronto. Ok galera. Cheguei aqui na academia. E aparentemente a mulher já se apresentou pra falar comigo. Falei deles ali. Isso aí. E aí. Falei tudo. E beleza? Ok. Galera é o seguinte. O que que acontece, tá? Pera. Eu tenho essa missão. What? Em teoria eu não comprei essa missão ainda. Fala aí. Fala isso aí. Ok. Aparentemente agora foi. Já tinha visto isso aqui. Yes. Whatever. Só entrega. Relações com essa tecnologia. Ok. Pronto. Só isso. Espero que seja. Perfeito. O que que acontece galera? Olha só. A Hegemoni. Ela resolveu lançar um ataque muito forte contra o nosso planeta. Então eu vou voltar pra lá. Até pra poder reabastecer e tudo mais. E também preparar uma frota um pouco mais decente. Porque eu não quero ficar apoiando a Hegemoni mais. Tá? Então let's go. Ok galera. Aparentemente. Eles estão aqui. Deixa eu ver de qual que é. E aí Hegemoni. Cheguei viu. É pra destruir meu negócio aí não. Vamos lá. Será que eu vou conseguir dar deployment em alguma coisa aqui? Vai você. Vai você. E acabou. Deploy. E é isso. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Ok galera. Minha estação já não está nada bem. Tá sendo bem destruída aqui. As armas dela estão todas desativadas basicamente. Eu coloquei a Paragon pra fazer a Scout disso aqui. Eu não sei se ela vai conseguir. Eu coloquei a Radiant só pra ir. Entendeu? Falei Radiant. Vai. Vai. Destrói. Que você tem que destruir. Boa. É a vida. Só vai. Aparentemente ela só está indo. Vou ser. Ao invés de fazer isso aí também. Vai em cima. Vai. Deixa eu tirar esse Scout aqui. Deixa a Radiant fazer o que ela quiser. E vamos acompanhar aqui. Mas eu acho que a estação vai estourar. Inclusive já foi né. Então já que ela estourou. Vamos brincar mais um pouquinho. Aliás. Vamos colocar umas Dooms. Essa mulher aqui andando de Doom é excelente. Eu de Doom sou o cara. Então let's go galera. Vamos pilotar aqui também. Só vamos. Ok galera. Estou tentando ir ajudar a Radiant ali. Lembrando que a Radiant é uma nave que você tem que tomar cuidado pra ajudar. Porque ela... Pra fazer zoeira é daqui pra ali. Ok. Fiz um estrago ali. Estou destruída. Com sucesso. Doom is in the house. Ai ai. Sai pra lá. Vou tirar isso aqui. Out. Sai pra lá. Fiz junto com a Radiant aqui. Eu não quero levar dano desses bichinhos não. Aparentemente eu tenho amiguinhos aqui comigo. Ô Radiant. Ajuda eu aqui. Tá feio o negócio. Tá. Estamos... Ah os caras já estão batendo em retirada. É isso? Full ataque. E salvamos. É. Aparentemente não rolou. Já era né? Se ferrou né? Beleza. Repara aí. E vamos guardar o restante de combustível. É isso. Ok galera. Derrotei a Hegemonie tá? Então é hora de continuar fazendo nossa missão. Certo? Deixa eu organizar a nossa frota aqui. Ok galera. O que que eu fiz aqui? Eu rearranjei minha frota. Não. Ela não tá excelente. Tá. Mas eu acho que tá uma frota que consegue enfrentar um monte de nave fases. Que é o que vem pela frente. Ah. Até onde eu sei o que é bom pra enfrentar nave fases. São Tekken Lens e Beans. Basicamente. Tá. Então é o que as nossas Paragons tem. Essa Paragon aqui não tá excelente. Mas eu tô com preguiça de trocar. Deixa ela assim. Ah. A Radiant e essa Paragon aqui estão muito bens. Essas aqui são só pra preencher. Tá. E várias Duns aqui pra brigar exatamente contra as Duns dos caras. Tudo bem? Então nós vamos... E algumas navinhinhas menores aqui pra encher o saco. Tá bem galera. Então nós vamos com essa quantidade de naves aqui. Deixa eu... Ah. Eu nem deveria fazer isso aqui. Deixa eu explorar. Ah. Só que eu vou continuar isso no próximo episódio. Porque esse episódio já ficou muito longo. Aquele abraço do Aka. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.